e salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com eletrônica e a gente vai estar vendo um componente bem importante os videogames dos anos 80 a entrada db9 muito utilizada aí nos controles joysticks o atari por exemplo 77 ou nos computadores antigos aí o pk 85 de 83 também utilizava o db9 assim como os videogames mais modernos né de 2019 aí o novo bcs também temos os computadores antiguinhos e os modernos até hoje é utilizada essa entrada tem algumas versões dos videogames que não utilizavam né eles removiam para economizar aí no caso do super games cce vg3000 sistema atari temos também um atari original 2600s também não vinha entrada e o top game vg8 mil por exemplo né tem a da nintendo e da cce e também os importados né supercharger todo mundo aí economizando um pouco os nintendo os originais eles não utilizava essa entrada eles tinham a sua entrada própria né eles mesmo criaram esse soquetes estranhos para diferenciar eu acho né belezinha o que é compatível com o que né vamos dar uma olhada aí nas uma listinha aí por exemplo computadores pc não são compatíveis com nenhum videogame isso é porque o sistema de comunicação deles trabalham com um sistema bem complicado né um time os códigos né então não são utilizados provavelmente por isso já nos videogames e os computadores antigos e o sistema era bem mais simples cada pino representava uma função como são nove pinos né eles revolviam dois que era para alimentação o terra e o positivo ali né 5 volts e funcionava bem só que esse sistema tem um problema né ele tem um limite de quantidade de botões por exemplo se a gente tirar o positivo e negativo vai sobrar sete funções né são nove e se você tirar o cima abaixo que ele direita que os direcionais a gente vai ficar com três botões possíveis aí na época funcionava mas agora é muito pouco né vamos ver alguns acessórios que utilizam o db9 o pedal joystick rotativo do atari também tem um teclado aqui também eu nunca vi mas ele tem mais sete funções né mas a gente vai explicar como funciona isso controles do mega drive ele tem seis botões mais um start ali controles originais da atari controle dos computadores sinclair temos também extensões aí né db9 as pistolas de luz no caso aqui a light play do master system e também as pistolas dos nintendo né eles também tinham essas arminhas legais os joysticks clones diversos e também os controles ali do dos tk's né os computadores da microdigital alguns consoles que são compatíveis entre si só conectar e usar no caso aqui o mega driver o tk85 também compatível temos o dynavision um sistema atari né o primeiro alguns msx já tive esse controle é bacana o super game vg 2800 da cce os pcs da atari xl 800 o atari original é o atari clássico os computadores da microdigital também tk2000 e também utiliza esse sistema brasileiro também mc1000 da cce computadores antigos temos o nosso da qtar o master system é só encaixar e só encaixar e usar também funciona e o sinclair z-spectron temos muito muitos outros né o master system 3 por exemplo o master system 3 por exemplo tk90x e temos também o mega driver o primeiro né alguns controles tinham mais de sete botões sete funções né isso depois a gente vai explicar como funciona no próximo tutorial aí vamos ver os sistemas dbls que são compatíveis com o nintendo primeiro aqui é o high top game só alguns né o dynavision 5 alguns dvds também vinha com o nintendinho era bacana podia rodar em cd né aqui a gente tem um phantom system na gradiente também brasileiro na gradiente também brasileiro o dynavision 4 já tinha o duplo sistema ali né cartuchos tem também o dynavision 3 foi o primeiro nintendo da dynacon o dynavision 1 temos os clones poli station 1 e 2 o turbo game ou top game eles também são compatíveis e mais dvds aqui um sistema nintendo né como eu disse os nintendo originais eles não são compatíveis apesar de ser o mesmo sistema eles só mudaram a entrada bom é isso aí espero que o pessoal tenha gostado um pouquinho da história aí dos videogames dos anos 80 também os computadores a entrada do d9 e até a próxima galera valeu o lágrima o 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 Amém